Fala galera, eu sou o NaRC e hoje eu vou mostrar como vocês estão vendo no título do vídeo como corrigir um erro que está acontecendo nos últimos dias com o programa Mirilis Action que é, na minha opinião, o melhor programa para gravação de gameplay e também de área de trabalho assim como vocês estão vendo agora eu não vou poder mostrar o problema em si, mas eu vou descrever ele e acho que todo mundo que tem esse problema vai conseguir identificá-lo o problema é muito simples, eu estava gravando BF3 e do nada tem uma queda de FPS brusca e o programa para de gravar, do nada, eu boto para gravar dá no máximo, do máximo 10 segundos de ter uma queda de FPS brusca e para de gravar mesmo eu não gravando, ele acaba tendo queda de FPS mesmo eu estando só com o programa aberto, ele sem estar gravando mesmo eu deixando tudo no low, inclusive eu achava que era problema de desempenho do computador mas eu tenho um computador bom, então eu achei meio estranho daí eu resolvi botar tudo no low, nas configurações do BF entrei numa salinha ali no servidor vazio, ele ficava numa salinha escura ali abaixada, olhando para o canto e mesmo assim dava queda de FPS e testei outras coisas, fui lá ver no modo AFR 2 e não dava nada, nenhum problema, rodava lisinho então eu achei que era o problema com o DirectX 11 que o Action estava tendo problema com o DirectX 11 já que o BF3 utiliza o DirectX 11 e o modo AFR 2 utiliza o DirectX 9 então eu testei também no Watch Dogs que utiliza o DirectX 11 e não teve problema ou seja, já descartei o DirectX 11 instalei o BF4, fui ver, mesma coisa estava travando, dava aquele travamento e parava a gravação então eu tentei inicializar a campanha do Battlefield 3 sem a Orange, com a Orange desativada rodando só mesmo a campanha liso, consegui gravar aí por 2 minutos sem problema algum, até deu uma quedinha de FPS numa hora ali que aconteceu uma explosão do trem na primeira fase mas normal, não tive problema nenhum voltei, ativei a Orange e fiz a mesma missão com as mesmas configurações tudo igualzinho deu problema então eu deduzi que o problema era realmente na Orange e não deu outra eu vim aqui, fui pesquisar mais sobre o assunto eu fiquei aí uns 3 dias pesquisando não achava, reinstalei o Action reinstalei outra versão do Action desinstalei uns plugins que eu tinha aqui alguns codecs desinstalei inclusive alguns programas e não tive êxito e fui mexendo e acabei vendo esse problema e acabei vendo que ele era realmente da Orange então para resolver esse problema é muito simples é uma solução temporária provavelmente nas futuras versões do Action eles vão corrigir isso ou até pode ser até que a empresa o Mirilis entre em contato com a Orange quem sabe em uma atualização da Orange resolva isso quem sabe né mas é muito simples você aperta aqui, abre a Orange vem aqui, clica aqui em cima aqui é a Orange vem aqui em configurações do aplicativo vem aqui em Origin no jogo e aqui vai estar habilitado e aqui vai estar habilitado essa caixinha aqui ativar Orange no jogo vai estar habilitado você tira ele vai vir assim você pega clica aqui fecha a Orange fecha ele aqui embaixo também fechou vai lá abre a Orange de volta e pode utilizar à vontade qualquer jogo da Orange que não vai ter mais esse problema bom pessoal eu geralmente não peço like nos meus vídeos porque realmente não vejo necessidade nenhuma mas eu acho que muita gente assim como eu está perdendo um bom tempo tentando resolver esse problema e bom, acho que dessa vez é merecido o like para ajudar não por mim tanto faz quantos vídeos vai ter esse vídeo quantas pessoas vão ver mas esse vídeo em especial eu gostaria que alcançasse o maior número de pessoas porque realmente esse problema aqui me tirou algumas noites de sono e pode ajudar esse vídeo pode ajudar muita gente então se você puder ajudar e divulgar eu ficaria grato e é só isso um erro que atrapalha muito as pessoas que querem gravar tanto o BF3 como o BF4 Crys qualquer jogo da Orange e é tão simples de ser resolvido assim que eu perdi tanto tempo para conseguir descobrir como resolver então espero que tenham gostado do vídeo espero que tenha ajudado você e se você tem algum amigo com esse problema indique esse vídeo para ele resolver eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado valeu